Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sou o que meu coração quer Sou a alma livre Simplesmente sou Sim, é simples assim Não vou fingir Ser o que não sou Pra te agradar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sou o que meu coração quer Sou a alma livre Simplesmente sou Sim, é simples assim Não vou fingir Ser o que não sou Pra te agradar Porque são outros tempos São outras falas Seus argumentos Já não nos cala Já não nos cala mais Já não nos cala mais Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sou o que meu coração quer Sou a alma livre Simplesmente sou